Oi e aí galera do canal tudo bem com vocês neste vídeo vou te ajudar a comprar o carregador turbo para seu iPhone é isso mesmo pessoal eu recebi muitos pedidos é de pessoas que assistem meu vídeo sobre importação de iPhone é sobre o carregador turbo e se você quer comprar o carregador turbo para tá revendendo é uma ótima forma de estar ganhando uma grana ou se você quer comprar para uso próprio tá pessoal lembrando que eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo do carregador turbo que eu importo e o mesmo que a galera tava perguntando nos vídeos lá de iPhone e você basta ir na descrição desse vídeo aqui clicar no link e comprar que você vai estar comprando exatamente esse que eu estou fazendo pedido tanto para mim como para revender para o pessoal tá pessoal o carregador é esse aqui tá pessoal só para vocês terem uma ideia olha aqui ó 46 e 53 tá pessoal se você for aqui no Mercado Livre vou mostrar para vocês aqui só um comparativo aqui você pode até importar e tá revendendo aqui no Mercado Livre caso você queira é tá fazendo um negócio né vamos colocar colocar aqui ó carregador o carregador turbo iPhone só para vocês terem uma ideia tá pessoal assim de mais ou menos a margem de lucro que esses vendedores tem olha só aqui pessoal ó lembrando o pessoal aqui ó 20 watts tá e aqui ó o nosso carregadorzinho também ó ó 20 watts então se trata do mesmo produto produto tá pessoal trata-se do mesmo produto vamos lá olha só aqui pessoal 127 tá ó mais baratinho aqui ó 94 tá mesmo assim pessoal tá o dobro lembrando que aqui ainda tem um frete né quando você ele fala frete grátis aqui mas quando você clica vem a pegadinha do malandro tá então é olha só aqui ó o frete grátis aqui ó 1771 pelo menos para minha região não sei para sua tá pessoal então trata-se do mesmo produto praticamente mais que o dobro quase o triplo do valor de você comprando aqui no Aliexpress que vai ser a mesma coisa que você comprar no Mercado Livre lembrando pessoal também que isso aqui não trata-se de uma importação tá pessoal olha só que legal esse produto já está no Brasil tá você não tá pedindo da China por mais que você compra aqui no Aliexpress esse produto já está no Brasil então é ele tá com estoque do Aliexpress aqui no Brasil então vai ser bem mais rápido para chegar para você e outra é frete grátis tá pessoal aí pessoal ó vamos logo aqui partir aqui ó só para vocês tem uma ideia vou comprar dois olha só pessoal aqui ó carregador turbo não se atente porque esse texto aqui pode mudar tá tá quando você clicar no meu link tá que o vendedor pode mudar porque eles estão sempre atualizando aqui para o carro de palavras-chave e tal para atrair clientes então mas você usando o link que eu vou deixar na descrição você vai comprar exatamente esse produto que eu estou comprando tá então aqui o preço o preço dele aqui ó tá em oferta e aqui eu coloquei dois vamos clicar aqui em comprar para a gente ver quanto que é vai ficar aqui nessa tela pessoal ó aqui tá o meu endereço aqui deve estar o endereço que você quer receber o produto caso você ainda não tenha cadastro aqui no Aliexpress basta usar esse link da descrição fazer seu cadastro clicar novamente no link para você tá comprando esse produto aí você adiciona aqui ó você clica em adicionar endereço você coloca o seu endereço certinho aqui tá vai ficar aqui ó e aqui pessoal você pode escolher os meios de pagamento que você quer utilizar olha só pessoal aqui embaixo ó vocês estão vendo aqui ó tá ele me cobrou ainda aqui ó 6,60 né porque eu comprei duas unidades para uma unidade é grátis deixa eu ver aqui ó e vamos colocar só uma para ver se ele vai cobrar frete ó é realmente não é frete grátis para a minha região que moro no Acre tá pessoal você que mora em São Paulo talvez fique grátis tá o Acre mas mesmo assim pessoal notem eu vou colocar duas mesmo que sai mais em conta ó olha aqui ó notem que uma unidade com frete sai 61 reais sai metade do valor aqui ó menos da metade porque ainda tem 17 e 21 do frete né então pessoal olha só duas unidades o frete caiu aqui ó então compensa mais eu pedi duas unidades porque cada unidade vai sair por 50 reais mais ou menos né 50 reais então então pessoal presta atenção tô comprando dois carregadores pagando 99 e 66 e aqui um carregador tá 127 mais 17 71 então pessoal para vocês verem né compro dois com preço de um ainda bem mais barato então pessoal já tá aqui né na tudo certinho aqui aqui pessoal você pode escolher o meio de pagamento tá tá se você quer pagar com pics ó aqui tem um boleto né você pode adicionar seu cartão de crédito você pode fazer pagamento a prazo parcelar você pode parcelar com seu cartão de crédito tá pessoal tem o pics também aqui tem o boleto e se você tivesse saldo então pessoal vou fazer como aqui eu vou pagar com meu cartão de crédito tá eu vim aqui ó vou comprar parcelado ainda parcelar em duas vezes aí aqui eu vou escolher o meu cartão tá pessoal já tenho meus cartão cadastrado aqui você cadastro de vocês aí tá ó aí aqui eu vou escolher aqui quantas parcelas quero sem juros ó pessoal olha sem juros eu posso colocar aqui ó três de 33 e 22 ó sem juros vai até cinco vezes ó se você quiser comprar vai dar 5 de 19 e 93 aí você parcela se você quer comprar para revender é muito bom parcelar assim que você vai ter um tempo para pagar né e então eu vou colocar aqui duas aqui ó duas vezes só escolhi o cartão bonitinho e clica aqui ó salvar e confirmar vamos ver aqui e já fiz aqui a escolha agora eu vou fazer clicar aqui ó em fazer pedido aqui ele vai me pedir o código de segurança do meu cartão e vamos finalizar essa compra e vamos aguardar e aqui ó vou puxar aqui para o lado e vamos ver e aí pronto pessoal a minha compra foi feita com sucesso tá pessoal então pessoal é assim que você vai fazer fazer seu pedido aqui no aliexpress economizando uma boa grana de carregador turbo tá pessoal eu espero ter te ajudado um forte abraço fique com Deus e tchau tchau